O PAPA FRANCISCO A vida cristã, muito bonita, sobre o chamamento à santidade no mundo atual, diz no capítulo 5, logo ao início, que a vida cristã é uma luta permanente. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demónio e anunciar o Evangelho. Esta luta é magnífica porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. São palavras bonitas que nos colocam diante do desafio que Jesus já tinha posto aos primeiros discípulos. É preciso pegar na cruz. É preciso esforçar-se para alcançar o reino de Deus. É preciso lutar. Mas esta luta por sermos bons cristãos, esta luta pela santidade, é, como li antes, uma luta magnífica. Que pena que os cristãos, às vezes, não se entusiasmem por lutar pelas coisas do céu, por alcançar o céu, por serem mais santos. Pois isto é importante, porque cada vez que nós alcançamos uma vitória por Cristo, ficamos contentes. É uma luta magnífica. Estas lutas da santidade são aquelas que verdadeiramente nos enchem o coração e nos dão aquela paz, aquela alegria dos filhos de Deus. É uma luta permanente, que nos permite cantar vitória. E hoje, a Igreja celebra, no dia 7 de outubro, a festa da Nossa Senhora do Rosário, antes conhecida como Nossa Senhora das Vitórias. E o que é que isto nos evoca? Evoca um grande acontecimento na história da cristandade, aliás, na história da Europa, que se passou já há muitos anos, no dia 7 de outubro de 1571, século XVI. Portanto, quando os turcos otomanos, depois do cerco e da queda de Constantinopla, em 1453, que marca o fim da Idade Média, estavam às portas da Europa. O perigo era enorme. A Europa cristã estava prestes a ser derrubada pelos muçulmanos. E o Papa Pio V convocou as forças cristãs dos reinos cristãos para travar uma batalha grande no Mediterrâneo, uma das grandes batalhas navais da história. Na história, no Mediterrâneo, perto da Grécia, podem ver depois na internet, vale a pena, que enfrentou as frotas do Império Cristão, da Liga Santa, ou da Santa Liga, contra as forças do Império Otomano. É chamada a Batalha de Lepanto, com muitos mortos, muitos mortos de cada um dos lados, e na frota da Santa Liga estava uma esquadra de 208 galés e 6 galiaças e enormes navios a remos com 44 canhões, que foram capazes de, num combate que durou cerca de 3 horas, destruir ou capturar 190 galés turcas, enquanto os cristãos parece que só perderam 12 navios. E foi, nesse momento, o fim da ameaça marítima turca para a Europa. Mas esta história tem dois aspectos importantes. Contam os narradores que esta grande vitória se deveu também, para quem tem fé, o Papa Pio V pediu que se rezassem, rezasse o terço, o Santo Rosário fosse rezado por todos os cristãos, pedindo a ajuda da Mãe de Deus naquela hora decisiva. E conta-se que, nesse mesmo dia, a meio de uma reunião com os cardeais, o Papa se levantou, abriu a janela e disse, interrompamos o nosso trabalho. A nossa grande tarefa, neste momento, é de agradecer a Deus pela vitória que Ele acabou de dar ao exército cristão. E, portanto, muitos atribuem a vitória à oração do Rosário. Por isso, esta festa é a festa do Nosso Senhor do Rosário. Também, para louvar a vitoriosa, Ele instituiu a primeira festa litúrgica da Ação de Graças, a Nossa Senhora das Vitórias, no primeiro domingo de outubro, que hoje ainda se celebra com o nome de Nosso Senhor do Rosário, neste dia de 7 de outubro. Contanto, dizem também os historiadores, aqueles que percebem de batalhas, que o segredo, a grande arma do sucesso, foi a artilharia pesada das forças da Santa Liga, nomeadamente o enorme poder de fogo dos 44 canhões. E qual é? Agora, pensemos, e pensemos aqui diante de Jesus, porque estamos a rezar, qual é a arma poderosa para as batalhas da vida cristã? Agora, fala-se muito da bazuca, dessa ajuda que a União Europeia vai dar ao orçamento português para travar, fazer face às despesas originadas por esta crise, da pandemia. Uma bazuca que não seja uma fisga, diz-se às vezes, E qual é a grande arma do cristão para as batalhas da vida cristã? É, diria, o Santo Rosário. Já São José Maria escrevia, no prólogo do seu livro Santo Rosário, como em outros tempos, o Rosário há de ser hoje arma poderosa para vencer na nossa luta interior e para ajudar todas as almas. Para essa luta magnífica de que antes falava, precisamos do Santo Rosário, de aprender a rezar, de rezar melhor Jesus, ensina-me a amar mais a tua mãe Jesus, ensina-me a rezar melhor o Santo Rosário. Eu, já por duas vezes, e uma terceira vez, noutra ocasião, num bar, num restaurante, os empregados que serviam à mesa tinham uma grande, uma enorme tatuagem com o Rosário, com o terço. Não sei se vocês já repararam, uma vez, aquelas tatuagens que agora estão na moda, por vezes, está lá o terço. E eu perguntei, perguntei ao empregado a mesa, sabe o que é que tem aí no braço? E não foram capazes de responder assim muito bem. Algum disse, era o terço, mas sabe rezar, tem fé, é católico. E lá lhe expliquei como é que se rezava o terço. Eles agradeceram, coitadinhos, também não tinham assim tanta fé. Às vezes as pessoas usam o terço em tatuagens, outras usam o terço pendurado no espelho do carro. E tantas vezes eu recomendo, olhe, mas deixe-se, tiro-o de lá de vez em quando e use-o também para rezar. Passa as contas do Rosário, aquelas, os Pai Nosso, a Ave Marias, e honra a Nossa Senhora, foi Nossa Senhora que o pediu. Ah, mas é que eu não sei rezar o terço, dizem alguns, pois isso. Aprende? Ah, que me custa muito, é uma oração muito repetitiva. Também é verdade, mas Nossa Senhora foi Nossa Senhora. É ela que gosta? Foi Nossa Senhora que o pediu, por exemplo, em Fátima, das seis vezes que cá veio, pediu aos pastorinhos, com insistência, rezai o terço todos os dias. Podemos rezar o terço na rua, em casa, a caminho do trabalho. É tão bonito levar também uma dezena ou um terço no bolso. Assim, quando vamos a passear, podemos pôr a mão no bolso e lembramos de rezar, lembramos Nossa Senhora. Se temos uma tentação, também rezamos. Rezá-lo em família, também ajuda tanto. Ainda há poucos dias, o Papa, no início deste mês do Rosário, recomendava a oração do terço em família. E o Papa, São João Paulo II, numa carta muito bonita, de 2002, precisamente sobre o Santo Rosário, escrevia e é bom e frutuoso também confiar a esta oração, o itinerário do crescimento dos filhos. E continua. Porventura, não é o Rosário, o itinerário da vida de Cristo, desde a sua concepção até à morte, ressurreição e glória? É verdade. Às vezes as pessoas não sabem de memória os mistérios do terço, porque não pensaram, não pararam uns minutos a pensar que ao fim e ao cabo é muito fácil decorá-los, porque desde os mistérios gozosos, que falam mais da infância de Jesus, depois os dolorosos, que falam da paixão de Jesus, e depois os mistérios gloriosos, da ressurreição, e dos mistérios depois da ressurreição, e agora mais recentemente, há uns anos, os mistérios luminosos, é uma sequência onde nós podemos meditar com Maria os mistérios da vida daquele que é o nosso Salvador. Hoje, torna-se cada vez mais árdua, diz o Papa João Paulo II, torna-se cada vez mais árdua para os pais a tarefa de seguirem os filhos pelas várias etapas da sua vida. Na sociedade, a tecnologia avançada, os massos mídia e a globalização, tudo se tornou tão rápido, e a distância cultural entre as gerações é cada vez maior. Os apelos mais diversos, as experiências mais imprevisíveis, cedo invadem a vida das crianças e dos adolescentes, e os pais sentem-se às vezes angustiados para fazer face aos riscos que aqueles correm. Não é raro experimentarem fortes desilusões, constatando a falência dos seus filhos perante a sedução da droga, o fascínio do indonismo desenfriado, as tentações da violência, as expressões mais variadas de falta de sentido e de desespero. Rezar o rosário pelos filhos, e mais ainda com os filhos, educando-nos deste tenra idade para este momento diário de paragem orante da família, não traz, por certo, a solução de todos os problemas, mas é uma ajuda espiritual que não se deve subestimar. Se o rosário for bem apresentado, estou certo de que os próprios jovens serão capazes de surpreender uma vez mais os adultos. Palavras de um santo. Vale a pena rezar o terço todos os dias, parar uns segundos ante cada mistério, oferecer cada mistério, por exemplo, uma intenção pela igreja, pelo Papa, pela família, por um amigo, por uma amiga, pelos nossos pecados, por uma tarefa que temos que fazer naquele dia. Rezar todos os dias. Na Capela Sistina, no Vaticano, naquela fresca tão bonita, o juízo final, vê-se que um anjo puxa por um terço de duas pessoas, duas almas que estão a cair no inferno. Pois é assim. O terço puxa-nos das tentações, o terço leva-nos para Nossa Senhora, leva-nos para Maria, leva-nos para Jesus. O terço é arma poderosa para as batalhas da vida cristã, para esta luta magnífica pela santidade. Procuremos fazer, rezá-lo mais, particularmente neste mês do Rosário, foi Nossa Senhora que o pediu. É Jesus que gosta muito. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedai por mim. Minha Mãe Imaculada,